Ela tem duas portas, uma que fica mais pra dentro e uma que fica direto na escada Então a Vanessa, ela, cara, é mais rica do que o Akira, se isso aí sobra de dúvidas Bom, essa caixa aqui, é, já sabe né galera, bom, essa caixa aqui é o seguinte Bom, vocês estão no meu canal e por isso eu vou ter vindo a mais um vídeo geeks Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo sensacional aqui no nosso canal E geeks, sejam bem-vindos a mais um grandioso episódio de bastidores aqui pra vocês Geeks, hoje vamos mostrar aí o apartamento da Vanessa Eu ainda tô procurando, tá, antes que vocês me cobrem, eu ainda estou caçando o mapa do laboratório, tá Há uma grande chance de eu não conseguir mostrar o laboratório do John pra vocês, da indústria Pelo simples motivo de que os mapas corromperam galera, é, nessa minha busca incessante insana Eu consegui meio que dar uma bugadinha em algum dos mapas E isso não é nada bom, fechou? Eu não gostei dessa informação, mas enfim, a gente vai ter que dar um jeito galera Então geeks, não fiquem esperando o mapa do laboratório Mas peçam outras séries talvez pra eu trazer aqui no canal Outros mapas, outras séries, tudo de bom Porque a gente tem bastante coisa pra mostrar ainda, nem que seja de Hello Neighbor, nem que seja de outras séries, beleza? E lembrando também que todos os dias nós temos dois vídeos Se eu não tiver nenhum problema ou nenhum B.O. no dia Eu tenho sempre dois vídeos, o primeiro vídeo a uma da tarde e o segundo vídeo às oito da noite galera E vamos começar então agora o nosso grandioso tour, o nosso digníssimo tour aqui Na nossa maravilhosa cidade, no nosso mapinha No último episódio de bastidores eu mostrei o meu apertamento Mostrei o meu AP, cadê o meu AP? O meu AP está aqui ó Uhum, 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 perfeito Está perfeitinho, está bonitinho Vocês viram, muitas pessoas falaram Ai Kira, cadê a máscara? Então, a máscara era pra estar aqui ó Mas não estava, não, brincadeira É galera, na verdade eu falei errado né Eu coloquei como se ela estivesse ali, mas ela não estava tá Ela deveria estar, mas ela não estava tá Então esse aí é o segredo do último vídeo tá E vamos continuar aqui então, fechou, fechou, fechou Galera, o apartamento da Vanessa, vamos lá Já vou começar, vou brincar de corretor de imóveis hoje galera O apartamento da Vanessa tem conceito aberto Ele tem conceito aberto aqui, olha que legal Então, se você já, olha lá, vamos mostrar Vamos conhecer a casa aqui, não é? Logo de cara nós já temos aqui o que? Um capacho muito legal de madeira né Ela gosta desse tipo de coisa Inclusive, caso você não saiba, quem faz a voz da Vanessa É a Teté, o canal dela tá aqui embaixo na descrição E a Teté também está me ajudando em outros inúmeros projetos Como o Detetive Sobrenatural Ela é a Eva e é a Marta Mas, vamos voltar ao assunto aqui O assunto do vídeo é o AP da Vanessa Bom, a Vanessa tem mais condições que o Akira A Akira tem esse cubículo A Vanessa tem tipo o resto do andar Então, tipo, eu queria uma personagem que fosse bem arrumadinha Uma personagem que fosse uma voz fofa E uma personagem que tivesse mais poder aquisitivo que o Akira E é por essas e outras E não só isso, também Ela tem um conceito que gosta até de umas coisas até um pouco mais orientais Certo? E é por isso que a Vanessa está aqui, né? Nessa magnífica casa Nesse apartamento gigantesco, né? De conceito aberto, galera Eu brinco de conceito aberto porque eu assisto muito o Discovery Home and Health, né? Às vezes eles ficam falando essa parada de... Essa porcaria de conceito aberto Que eu nunca entendi muito bem o que é Ok, logo na entrada nós temos a mesinha de centro aqui dela, ok? Calma, galera Não tem nada escondido aqui nas prateleiras, não é? Vocês falaram que tinha eu, não vi nada ali Se você viu alguma coisa, comenta aqui embaixo Talvez você esteja louco Ou talvez eu esteja mentindo Há uma grande chance de eu estar mentindo, fechou? Porque é... Pode ser um spoiler, vai saber Bom, enfim O fato é, galera, olha lá Aqui é o apartamento da Vanessa Uh, lalá Olha que bonito Vamos acender a luz? Ahá Então, a Vanessa e como todas as casas que eu também faço Eu sempre tomo muito cuidado, tá, galera? Nessa questão de luzes funcionais Porque isso dá um tchan a mais na série E também, caso a Akira vier aqui Ele tem, tipo, ela fala Apaga a luz Ah, fechou, vou apagar a luz No caso eu acendi Mas vocês entenderam como que vai funcionar Aqui nós vamos ter uma seção de costura, certo? Esse baúzinho aqui Deixa pra lá esse baúzinho aqui Aqui vai ter uma mesa de costura, tá? Eu ia dar muitos spoilers Eu falo lá o que é esse baú aqui Mas aqui vai ter uma mesa de costura, tá, galera? E só o fato de eu falar que vai ter costura também Talvez seja um spoiler grande Ganks, eu acho que eu não posso mais falar muita coisa sobre esse local aqui, não Fechou? Mas, ó, tá vendo? Ela tem... Eita, nós! Pera aí A weather clear Cadê isso? Legal, galera E olha só Olha que bacana Ela tem esses... Esses tapumes aqui de bambu, certo? E ela gosta bastante disso Eu acho bem interessante Eu acho bem bacana Porque o Akira, ele... Na série, pelo menos E na vida real Ele é oriental, certo? O nome dele é Akira Ou seja, ele tem que ser oriental De certas maneiras É meio óbvio isso Mas, de todas as maneiras É bom deixar claro Que o personagem Akira Ele é oriental na série também, tá? Por mais que não pareça Porque meus olhos Meus olhos Não são assim Olha só Meus olhos são abertos Mas, ele é oriental sim Porque senão o nome dele não era Akira Era Danilo Mas eu não preferi Danilo, não Aqui nós temos a sala de estar, então Fechou? O óculos de realidade virtual Galera, ó Eu vou até entrar no Spectator Pra vocês verem Que esse óculos De verdade mesmo Eventualmente Obviamente É... Certamente Precisamente O Akira vai usar esses óculos, tá? É... Ele vai precisar usar Não tem outra solução Se ele não usar esse óculos Ele precisa usar esse óculos Nas próximas temporadas Eu só não vou dizer quando Ele vai usar Porque se eu falar É muito spoiler Já tô dando... Já tô dando... Uma panela cheia de spoiler Pra vocês, não é? E os geeks Eu acho legal, galera É, eu vou dar spoiler Porque os geeks Eu solto um spoilerzinho Eu disse um spoilerzinho Pra vocês E vocês já vão no meu Discord Com um monte de teorias Então O roteiro da próxima temporada Já comecei a produzir Olha como eu sou Rápido, né, galera? Eu vou tentar estender, tá? Essa série Até dezembro E... Eu vou tentar dar um jeito De fazer FNAF Ter um especial De um ano Um ano Vai ser bem legal E galera Pensando bem Não falta muito Pra completar um ano De série, cara Que loucura Mas eu vou continuar Então Nas paredes da Vanessa Esse aqui Ah Vamos voltar aqui A salinha A salinha dela Temos o óculos VR E olha só Ela tem essas almofadas No chão, tá? Ela não tem sofá Nem nada Porque ela é uma vida Ela vive uma vida Um pouco mais simples A personagem Por mais que ela tenha Um poder aquisitivo maior Ela tem um apartamento Bem minimalista Se vocês prestarem atenção, tá? É bem diferente Do apartamento do Akira É tudo muito mais claro Mais preto e branco Tudo mais moderno Eu achei que era legal Tipo, ter essa sacada nela E essas almofadinhas Do chão aqui Cara, talvez você nunca Tenha ido num restaurante japonês Mas a grande maioria Das pessoas Come ou ajoelhado Ou sentadinho, né? Aqui E as mesas se escondem Então Era mais ou menos Seguindo esse conceito Também De uma coisa meio oriental Né? Uma coisa mais legalzinha E aí eu botei A sala aqui Ok? Ok? Eu acho que deu pra ver tudo Bom A cozinha dela Foi construída Essa Esse pilarzinho Foi ideia minha Mas o resto Basicamente que fez Foi o mano Super Lambari O grande Mapa maker Desse canal É claro que Labirinto do medo Pauru Mas ele Quando tava trabalhando Comigo Ele fazia esses detalhezinhos E olha que insano Mano Ele fez até Uma garrafa De vinho Ele fez Uma garrafa De vinho Eu disse de vinho Eu não preciso Quando eu olhei Isso aqui Eu fiquei O que? Lambari Você fez isso mesmo? Ele fez É claro É claro que eu fiz Meu Deus Então esse cara é bom Esse cara é muito bom E saca só galera Temos aqui dois lustres Bonitinhos Eu só quero mostrar Com muitos detalhes Porque o Lambari Ele se dedica demais A fazer os mapas A gente sabe Então Lambari Muito obrigado Por tudo Desde já Olha lá Que lustre bonito Beleza Aqui nós temos A geladeira Que Geeks Não é mod Cara Quando eu descobri Que não era mod Eu fiquei em choque Isso aqui Ele construiu Ah não É mod sim É mod sim Não sei se é mod Eu achei que não era Não parece mod pra mim Tá A cozinha simplista Do mesmo jeito Que a gente havia dito Fechou Luzias que acende e apaga Eu acho isso muito importante Em todo o universo Do Akira de FNAF Todos os universos meus Inclusive A luz geralmente Ela tem um interruptor Eu faço de propósito mesmo E agora galera Vamos aqui mostrar Não é o banheiro É o closet dela Ela tem um closet Ainda a gente não chegou A explorar isso no mapa Mas Pensando que eventualmente Nós podemos decorar mais Tipo aqui na parede Eu penso até em botar Alguns posters Mas eu não vou dizer Do que ainda Porque Como eu já disse 25 vezes Pode ser um spoiler Fechou Então vamos agora Ao closet dela Cara Esses daqui Não são mods galera Isso aqui O Lambari Ele fez novamente A manzada Ou seja Isso aqui São chisel and bits E o Super Lambari Construiu Roupa Por roupa O que eu quero dizer Com tudo isso É que o Super Lambari Ele é meio Insano Das ideias Porque Mano É muita coisa Que ele faz Ele põe uma quantidade Absurda De informações Por mais que fique Sensacional Eu fico Meu Deus do céu Velho É porque tipo Eu adoro o que ele faz Eu fico em choque Entendeu Eu fico em choque Então Já sabe Deixa o like Aqui nesse vídeo Aqui embaixo Deixa o seu likezinho Por todo o trabalho Que a gente tem nessa série Em querer trazer Um universo plausível Um universo palpável Para vocês Porque afinal de contas Tem muita coisa legal E que eu nunca mostrei Para vocês Eu estou mostrando Agora E eu continuo buscando Coisas interessantes Para mostrar Para vocês Porque afinal de contas Os bastidores Tem coisas Para dedéu Para a gente mostrar Para vocês Fechou? Bom Essa porta Aqui vai dar No nosso hall De novo Então tipo A Vanessa Ela tem duas portas Uma que fica mais Para dentro E uma que fica direto Na escada Então a Vanessa Ela Cara É mais rica Do que o Akira Se isso E sobra de dúvidas Bom Essa caixa aqui É Já sabe né galera Bom Essa caixa aqui É o seguinte Mano Não vou falar Para vocês agora O que é Mas Fiquem ligados aí No canal Assista ao sério Que vocês vão Descobrir em breve Geeks Muito obrigado Pela sua companhia Tamo junto Forte abraço Muito obrigado A sua companhia Deixa o like Se você está gostando Dos bastidores Cara Comenta aí O que vocês querem ver O que eu deixei de mostrar Porque eu sei que tem muita coisa Tem um hospital Se a gente quiser mostrar Acho que tem um hospital Se ele não corrompeu também Geeks Então é isso Muito obrigado Pela sua companhia Tamo junto Forte abraço Valeu E fui Tchau